Gente, o sexto na terceira idade de hoje é no cinema. Nós vamos ter uma comédia nacional. E todo terceiro sexto todo mês, segundo sexto todo mês, a terceira idade vai ao cinema. Liberado, 0800. Você só paga por qualquer Coca-Cola. É bom demais. Piúma é o melhor lugar para a terceira idade. Estamos esperando o pessoal chegar aqui. A van e o ônibus trazendo o povo para ver o cinema. Ei, Jocir! Ei, com a joia! Tudo bem? Oi, Nete. Tudo bem, meninas? Ei, Sandra! Tudo bem aqui? É vídeo, mas tudo bem. Galera! Ei, Nis! Claro, professora! Tudo bem! Boa tarde! Mãezinha que eu amou! Mestre Alistair Estou! Minha sumida! É eu que vou fazer com você, né? É ela que está sumida! Ah, eu não trabalhei, mas... Sumida! Carlin, Carlin! Fala pela coisa, Carlin! Todo mundo no cinema! Hoje tem farofa no cinema! Ei, Madá! Ei, Madá! Ei, Madá! Ei, Madá! Ei, Madá! Ei, Madá! Olha a turma, gente! Olha que turma boa essa! Estou achando animada! O pessoal que está comprando a sua porta! Olha! Que turma! Eu quero ver você! A tua Língua! Que turma! 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 Essa turma está aqui esperando para esse cenário. Essa turma está aqui. Sandra, fala para a gente agora, como é que foi? Vai, Sandra, jóia! Vamos lá, vamos lá. 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 Ela tem razão, o segundo sempre é pior. É, tem razão, o segundo sempre é pior. Primeiro eu gostei mais. É, tem razão, o segundo sempre é pior. É, tem razão, o segundo sempre é pior. É, sim, eu estou de carro. Valeu, só filmando, o segundo sempre é pior. É, tem razão, o segundo sempre é pior. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.